O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral Não vim trazer a paz, mas a divisão. Enquanto Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela terá lutas sangrentas. Mas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não se terão compreendido, não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Precisamos então entender que essa passagem que a gente está agora estudando, ela traz para nós momentos de reflexão para procurarmos entender a mensagem de Jesus, procurarmos entender aquilo que Jesus trouxe para nós. E ele trouxe uma mensagem de amor e de esperança. Nós, alguns homens, avoraram-se em donos da verdade, tentaram impor uma fé, ao invés de conquistar os corações pela força do bem, tentaram infligir pela dor da guerra. E isso trouxe para nós o atraso que a Terra está até hoje. Somos extremamente atrasados? Sim. Ainda predomina aqui guerras, violência, fome, miséria, ambições de ser enfreadas em todos os níveis. E, então, vem estabelecendo, a partir dali, as lutas fraticidas das mais variadas. Os primeiros cristãos eram perseguidos até levados à morte. E assim foi até que estabeleceu-se o cristianismo. Estabeleceu-se o cristianismo, começou a perseguição para determinadas práticas e ensinamentos que o cristianismo tinha, para que aquilo fosse retirado, para que ninguém tentasse ensinar mais daquela forma. Aí, depois, quando param, conseguem essa vitória, tentam implantar, aí começou-se, então, a implantar a guerra para dominar as terras do Santo Sepulcro. E, assim, a humanidade vive de guerra em guerra até hoje, por ter não compreendido Jesus. Porque, à medida que a gente vai compreendendo que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de paz, de harmonia e de fraternidade, onde ele ensina somente as bases do amor, as bases da serenidade verdadeira que deve existir em nossos corações, a base da serenidade que deve estar sempre enaltecendo nossa alma, nós, então, passaríamos a praticar pacificamente. E aí, a questão, os homens não compreenderam Jesus ou não quiseram compreender Jesus? Ou foi conveniente para eles se afastarem até hoje? Ou têm medo da sua consciência ser tocada por esse potente imã? que atrai todos para Deus, Jesus, o Evangelho de Jesus. Compreender e senti-lo faz-nos engrandecermos-nos para as realidades que a vida nos oferece. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembaiarão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. E, paradoxalmente, até nas casas que partilham da mesma crença, há brigas, há desentendimento, porque ainda não aprendemos a interiorizar o Evangelho. Certa vez, eu estava fazendo um estudo e disse que nós deveríamos aprendermos a nos amarmos como irmãos. Aí, uma pessoa levantou o dedo da plateia e falou assim, enquanto nossos irmãos nos odeiam e nós também odiamos eles, e não tem como perdoar, não tem como amar, porque a gente se odeia de verdade. Complicado, né? Quando a gente fala amar como irmão, a gente recebe uma dessas. Na realidade, está dentro do estudo que nós fizemos aqui da Estrela Moral, e é uma necessidade de cada um de nós de começarmos a interiorizar o Evangelho. A partir do momento que um começa a desenvolver o sentimento de perdão, que um começa a tomar uma atitude positiva para estabelecer a paz, as coisas começaram a se melhorar. As coisas começaram a se estabilizar. Mas a instituição tem que ser muito positiva para que a gente possa vencer as nossas injunções do passado, nossas tendências a repetir os mesmos erros do passado. Principalmente, quando estamos dentro de uma expiação onde teremos de reparar os nossos erros para nos readaptarmos a uma nova realidade onde predomine o amor e a paz. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dois erros e dois preconceitos. Do mesmo modo que se põe fogo em um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa que o fogo se acenda. Para que a depuração seja mais rápida. Visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos, à fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos deixar que esse amor de Jesus envolva-nos a alma. E muitas das vezes, as ervas más serão destruídas pelas próprias ações dos maus. Muitas das vezes, esse fogo do amor, para que ele possa se acender, é necessário que as pessoas passem por muitas experiências de dor. E é por isso que todos nós devemos procurar refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre as bênçãos e a luz iluminada que Kardec trouxe para nós. Onde mostra-nos que de reencarnação a reencarnação é que nós vamos nos depurando, é que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos nos tornando melhores. Então, nós precisaremos saber e entender que as guerras serão transformadas em caminhos para a paz. Que todos nós saberemos encontrar harmonia ao invés de fanatismo, compreensão por uma fé esclarecida que mostra-nos que só existe o único Deus que governa todo o universo, que ele é todo amor, toda misericórdia, mas tem leis justas. E por suas leis serem justas, muitos serão punidos, outros serão recompensados. E é por isso que nós temos que entender todas as dores que existem na Terra, sobre os mais variados prismas, sobre os mais variados pontos que nós precisamos para despertarmos-nos para as verdadeiras paz, para a verdadeira luz que devem existir em nossos corações. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo a luta fratecida que desune os filhos do mesmo Deus. porá termo a luta fratecida que desune os filhos do mesmo Deus. guardemos bem isso. Passado tanto tempo da vinda do Cristo, mil e oitocentos anos, estabeleceu-se, então, um campo propício de entendimento para que a doutrina espírita viesse a trazer novos esclarecimentos, a reencarnação, a comunicação com os Espíritos, e mostrando-nos que é importante nós vivenciarmos os ensinamentos previstos no Evangelho, vivenciarmos o sentimento de amor que o Evangelho traz para nós. Para sabermos colocar todos os ensinamentos em prática, precisamos estudar, precisamos nos comprometer com a vida e com as ações dentro de uma casa que nos dê apoio para realizarmos nossas tarefas assistenciais, onde nós vamos procurar vivenciar o amor, procurar vivenciar o sentimento de fraternidade que deve existir nos corações humanos. Façamos, meus irmãos, brilhar a nossa luz. Façamos brilhar o nosso entendimento, façamos brilhar e resplandecer ao longo da nossa caminhada as bênçãos do amor que a divina misericórdia traz para todos nós. Por isso, o Espiritismo é aquele consolador prometido por Jesus. O Espírito de verdade é a estrutura dos textos que trouxe para nós as informações básicas para compreendermos o que é a vida espiritual. Depois, Chico trouxe, através de André Luiz, a série André Luiz, que nos traz uma nova fonte de observação no mundo espiritual, Emmanuel, uma série de livros, traz para nós o esclarecimento do Evangelho, ampliando o conceito do Evangelho, para que nós pudéssemos, então, compreender mais profundamente o que é ser cristão, o que é viver esse ar o cristianismo. E, por isso, nós aprendemos a caminhar, porque já somos aqueles Espíritos cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação, até que, ao meio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses. Com relação a este mundo e ao outro, verão que, de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. precisamos, então, saber interiorizar, interiorizar, fazer prevalecer o sentimento de amor, fazer prevalecer o sentimento de paz em nossas almas, em nossos corações, para que possamos, então, sermos melhores. Sermos aqueles que edificam a paz, que edificam o amor, que edificam a fraternidade. Sermos aqueles que procuraremos, então, estabelecer os nossos caminhos em busca do verdadeiro sentimento que nos engrandece, que nos fortalece e que nos faz seres melhores. Sejamos, pois, meus irmãos, daqueles que constroem, daqueles que edificam, daqueles que fazem prevalecer o sentimento de amor. Sejamos daqueles que já cansaram de lutar, mas já cansamos de lutar para estabelecer padrões fora do cristianismo. Mas somos aqueles que estamos dispostos e com muita energia para lutarmos para implantar o evangelho em nós e a caridade ao nosso redor. Sejamos daqueles que estão sempre prontos a fazermos o melhor possível pela causa do Cristo, pela causa do bem, pelo bem-estar dos necessitados. Que todos nós possamos ser um instrumento da paz, do amor e da fraternidade onde quer que estejamos. Pois somente assim conseguiremos construir e edificar as luzes nos corações de cada um de nós. Todos, então, se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a vontade e os princípios que vos tenho ensinado. quando chegará esse dia tão sagrado? Quando chegará esse dia tão abençoado? Quando chegará o dia em que todos nós saberemos caminhar verdadeiramente sobre a bandeira da caridade, que é a bandeira de Jesus, onde nós vivenciaremos com toda a intensidade as bases do amor, da paz e da verdadeira fraternidade que deve existir em nossos corações. Trabalhemos, pois, para nos fortalecermos intimamente. Trabalhemos, pois, para nos fortalecermos segundo as bandeiras de Jesus, segundo as possibilidades que o Mestre traz para nós. Rogando, Senhor, para que a paz possa estabelecer nos corações da humanidade, para que a paz possa estabelecer nas mentes humanas e para que a paz possa ser vivenciada por todos nós ao longo da nossa caminhada. Abençoa-nos, Jesus, ilumine-nos, ampare-nos e fortaleça-nos hoje e sempre. Que assim seja.